Continua o impasse nas negociações da dívida dos estados com a União. O governo federal não aceitou o pedido dos governadores de carência de 24 meses nos repasses à Brasília. Como alternativa, foi proposto um desconto escalonado por 18 meses, iniciando em 100% e caindo 5 pontos percentuais ao mês. Durante a divulgação do relatório anual da dívida gaúcha, o Palácio Piratini considerou a proposta da União somente o início de mais um processo de negociação. Durante a apresentação, o secretário da Fazenda do Estado, Giovanni Feuches, afirmou que a contraproposta apresentada pelo Ministério da Fazenda para solucionar a questão da dívida dos estados é muito próxima a que já havia sido feita e, portanto, é insuficiente. Essa proposta está muito aquém daquilo que nós havíamos apresentado como alternativa. Procuramos nos sensibilizar e entender também os reclamos e as necessidades da União. No entanto, voltamos a afirmar de forma muito categórica. Não encontramos caminhos e mecanismos de surgimento da economia brasileira se os estados brasileiros forem conduzidos ou se mantiverem em situação, no nosso caso específico, pré-falimentar. O diretor de captação da dívida pública de Santa Catarina, Vanderlei Pereira das Neves, presente no evento, disse que a contraproposta da União não condiz com a recomendação do Supremo Tribunal Federal. No final de abril, o STF concedeu 60 dias para que as partes cheguem a um acordo. A gente ainda não chegou no ponto de discussão que o STF recomendou. Tivemos a proposta da União, tivemos a proposta do Estado, tivemos a contraproposta da União. Esses dois pesos vão ter que se reequilibrar. Eu acho que os governadores, ao elevarem essa discussão, saindo do âmbito mais de secretários de zona nacional e elevando para o âmbito de ministério e, possivelmente, com o âmbito de presidência da República, eu acho que vai haver um ponto de equilíbrio um pouco mais favorável para os Estados. Os Estados querem que as dívidas com a União sejam corrigidas pelo IPCA, mais 4% ao ano, de forma retroativa. Se a regra fosse acatada, as parcelas da dívida do Rio Grande do Sul reduziriam de cerca de 270 milhões de reais mensais para 70 milhões. Este economista defende que a União precisa ceder em alguns pontos para que o débito não se torne impagável e comprometa os serviços essenciais nos Estados. Tem de pegar, renegociar a dívida e parte da renegociação tem de ser uma carência de dois anos no novo esquema. Segundo o relatório apresentado por técnicos do Tesouro do Estado, a dívida total em 2015 chegou a quase 62 bilhões de reais, sendo mais de 51 bilhões decorrentes do contrato com a União.